Música As comissões de Constituição e Justiça, Tributação e Servidores Públicos realizaram uma audiência conjunta para debater o plano de recuperação fiscal do Estado. O principal assunto discutido foi a mensagem enviada pelo governo à Alerje que prevê a extinção do adicional por tempo de serviço. Esta é a primeira de uma série de audiências públicas em que serão discutidas as exigências impostas para adesão ao plano de recuperação fiscal. As principais propostas contidas no projeto de lei complementar 48 de 2021 analisadas durante a audiência que aconteceu no plenário da Alerje foram a extinção do adicional por tempo de serviço, licença-prêmio e licença-especial. É inadmissível no Estado como o Rio de Janeiro, que tem a tropa mais sofrida, a que mais perde homens e mulheres no cumprimento do dever, que o Estado envie matéria dessa magnitude retirando direitos sem a menor discussão com as categorias de base. O que a gente entende é que o projeto de lei complementar 48, que pretende extinguir triênio e licença-prêmio e evitar as prorrogações automáticas no serviço, essa lei ultrapassa, extrapola, vai além do que as próprias exigências que a União faz para o Rio ingressar no regime. Durante o encontro, o secretário estadual de Fazenda apresentou as ressalvas e o cenário base do plano que pode alterar o regime jurídico dos servidores. Ele disse que a retirada do triênio é uma exigência do governo federal. A gente tem a questão do regime jurídico dos servidores e algumas obrigações que nós temos que cumprir, dentre elas a questão do triênio, aí é uma discussão, vale agora, é para os atuais, é para os futuros, enfim, isso é um debate que vai ser feito aqui na Assembleia Legislativa. Qual é a saída disso? Eles não dizem que tem que extinguir o triênio para os futuros funcionários nem para os atuais. Como eles não dizem, nós podemos interpretar que o triênio pode ser extinto somente para os novos concursados que entrarem no Estado pós 31 de dezembro de 2021, que é quando entrará em vigor o novo regime de recuperação fiscal, caso nós sejamos aceitos neles. Após as audiências, as medidas ainda vão receber emendas em plenário e voltam a ser debatidas na Casa. A votação do texto final está prevista para o início de outubro. Não há nenhum deputado da Assembleia Legislativa que seja contrário ao servidor público. Nós precisamos estabelecer em consenso um texto que garanta o direito adquirido, que garanta o direito do servidor público. No meu caso, o mandato é vocacionado para a defesa incondicional do servidor da segurança pública. Dizer que a gente já tem um posicionamento firmado em relação, por exemplo, ao triênio, a manutenção do triênio, a paridade da GREC, por exemplo, que é a gratificação do regime especial de trabalho entre oficiais e praças, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Legenda Adriana Zanotto